por que modular? eu vou ajudar na resposta fazendo o seguinte aqui embaixo vou fazer um outro diagrama com TX e o RX só que eu vou supor agora que esse TX e esse RX estão conectados assim lá na transmissão em banda base eu transmitia pulsos aqui e o formato desses pulsos não poderia ser qualquer eu tinha que gerar os famosos códigos de linha e esses códigos de linha tinham diferentes formatos de pulso e essas formatações eram feitas para que eu adequasse o sinal ao canal de comunicação que na transmissão em banda base é sempre por exemplo um par de fios um cabo coxial é um meio físico por cobre por condutor certo? na transmissão em banda passante o cenário muda um pouquinho embora eu possa transmitir um sinal modulado por fios também nada impede que eu transmita um sinal modulado por fios mas a principal razão de ser da modulação ou a primeira principal razão é essa que está aqui representada no desenho eu estou fazendo aqui uma comunicação sem fio na transmissão sem fio existe um elemento chave que é o transdutor vamos pensar aqui só para a gente recordar o conceito de transdutor se eu tenho um sujeitinho aqui falando no microfone falando no microfone e esse microfone está passando por um amplificador é um sinal desse microfone está passando por um amplificador e aqui eu tenho um alto-falante para transmitir a voz desse sujeito para um público por exemplo ok esse microfone aqui é o transdutor mecânico elétrico porque mecânico elétrico as vibrações aqui da voz vão gerar um sinal elétrico de entrada desse amplificador e aqui o alto-falante é o transdutor eletromecânico que vai converter o sinal elétrico de saída do amplificador em ondas mecânicas que vão ser transmitidas aqui por os telespectadores digamos assim ou seja o elemento transdutor aqui os elementos transdutores microfone e alto-falante são essenciais para 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 comunicação assim como aqui na comunicação sem fio no que diz respeito a quem as antenas eu preciso de antenas ou de antena no transmissor para converter o sinal elétrico de entrada no sinal eletromagnético que vai propagar pelo ar e uma antena de recepção para converter o sinal eletromagnético recebido num sinal elétrico que vai alimentar o receptor então são assim como os alto-falantes são transdutores e aí vem o X da questão esses transdutores eles têm uma dimensão física vamos supor até brincar aqui com aquela anteninha telescópica aquela anteninha telescópica aquela antena telescópica ela obviamente tem um tamanho variável mas ela tem um tamanho máximo quando eu estico ela dele e aí vem um conceito legal o tamanho físico da antena essa aqui é a antena telescópica o nome mais correto dela é monopolo não se preocupem com isso é só uma ilustração que eu estou dando para contextualizar então voltando a dimensão física dessa antena ela é proporcional esse aqui é o símbolo de proporcional ao comprimento de onda do sinal e o que é o comprimento de onda do sinal é a velocidade de propagação do sinal sobre a frequência então se eu considerar essa frequência como uma frequência de portadora e a velocidade de propagação vamos supor que eu esteja no ar aqui com uma velocidade de propagação aproximadamente igual a velocidade da luz o que acontece o comprimento de onda vai ser cada vez menor quanto maior for a frequência de portadora olha que interessante comprimento de onda é cada vez menor ou dizendo de uma outra maneira o comprimento de onda diminui com o aumento da frequência de portadora e a diminuição do comprimento de onda diminui o que? a dimensão física da antena então no espectro se eu tenho um sinal modulado aqui em torno de FC1 e um sinal modulado aqui em torno de FC2 eu tenho aqui um λ1 e aqui um λ2 qual a relação entre λ1 e λ2 vou colocar a colinha aqui λ é a velocidade de propagação sobre a frequência λ2 portanto é menor do que o λ1 ou seja quanto mais alta a frequência de portadora menor o comprimento de onda e quanto menor o comprimento de onda menor o tamanho da antena olha o outro exemplo bem legal vocês já viram aí certamente se vocês olharem várias casas por aí tem lá um mastro em cima do telhado com uma antena que a gente chama de antena parabólica mas na verdade a antena ela está aqui dentro de uma caixinha que é presa nessa superfície parabólica que na verdade a gente chama de refletor parabólico porque o refletor parabólico a onda eletromagnética ela chega aqui reflete e vai lá para a antena nesse ponto aqui bom essa antena que vocês normalmente observam sobre as casas é muito maior ou significativamente maior que outras anteninhas que vocês normalmente veem em outras casas por exemplo presa na parede aqui uma anteninha bem pequenininha da Sky por exemplo da Oi e assim por diante por que que essa antena tem as dimensões menores do que essa sem saber de nenhum dado técnico do sistema eu consigo afirmar que aqui vou chamar de lambda 2 e aqui de de lambda 1 mas lambda 1 vamos chamar aqui lambda 2 é menor do que lambda 1 ou seja o comprimento de onda do sinal recebido aqui é menor do que o comprimento de onda do sinal recebido aqui ou seja a frequência de operação da Sky da Oi etc é maior do que a frequência de operação daquela que a gente chama de TV aberta aqueles canais de TV Globo Bandeirantes etc o grande propósito da modulação ou os grandes propósitos da modulação são primeiro permitir a a a a transmissão pelo ar ou pelo vácuo depende de onde o sistema está ou por outros meios posso modular um sinal para passar pelo por um cabo posso modular um sinal para passar pelo pelo chão né em sistema de comunicação para por exemplo para monitorar terremoto e por aí vai que tem transmissor receptor subterrâneo literalmente enterrados então a comunicação ocorre sobre sobre o solo então a modulação ela serve para eu viabilizar essa transmissão aqui e para que eu coloque o espectro do sinal transmitido onde eu quiser eu posso levar ele lá para cima eu posso levar ele lá para baixo por que que eu posso ou por que é importante ter essa possibilidade de levar o espectro do sinal para cima e para baixo porque o espectro de radiofrequências é um espectro que tem reservas de fatias para determinado serviço se a gente olhar lá na ANATEL que é a agência nacional de telecomunicações a gente vai ver que existe lá um quadro de distribuição de frequências é até bonito esse quadro tem gente que até prega na parede para enfeitar um monte de divisões lá e aí tem aqui sei lá TV TV UHF Rádio Amador estou chutando aqui radar e por aí vai ou seja os vários serviços de telecomunicações tem fatias de espectro aqui como se fosse frequência tem fatias de espectro diferentes ou seja o que significa isso que para efetuar uma comunicação eu preciso colocar minha frequência de portadora no lugar correspondente ao serviço que eu quero prestar se eu quero fazer um sistema de comunicação de TV para transmitir para transmitir TV minha frequência de portadora tem que estar nessa faixa de TV se for um sistema de radar tem que estar nessa faixa se for um sistema de rádio Amador tem que estar nessa faixa por aí vai então tem essa flexibilidade de localizar o espectro do sinal onde eu quiser dependendo da faixa de frequências reservada para o serviço de telecomunicações para o serviço de telecomunicações se for um sistema de telecomunicações de telecomunicações para o serviço